Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal Pessoal, tô voltando aí, tô gravando a gravação que eu fiz Da feirinha do produtor, provavelmente vai ser Vídeo anterior, depois desse, que eu tô gravando agora, né? No vídeo anterior E eu tô voltando e começou a chover, galera E resolvi gravar pra vocês aqui, tô indo embora pra casa Pra vocês verem como que tá aqui Agora, né? Nesse momento E a chuva tá caindo Não sei se vocês gostam de dirigir chovendo Mas, tipo assim, eu Tem hora que eu gosto, cara Mas, só que, tipo assim, você tem que andar mais devagar Porque pra correr não tem como, né? Ainda mais chovendo E o vidro já embaça, se o carro não tiver desempassador Tem vez que o vidro embaça, o desempassador não vence, né? Por enquanto, tá normal aqui, por enquanto E eu vou tá registrando pra vocês aqui, esse trajeto aqui Dirigindo com chuva, né? Vou tá devagarzinho aqui Se eu tô gravando com a mão só, com a mão só, né? É bem ruim Se você ainda não se inscreveu no canal, pessoal Já se inscreve Vou deixar o link também do último vídeo meu aí Que eu gravei lá na feria do produtor Foi bem bacana Mostrei as barraquinhas do pessoal lá Só coisa top Aqui na cidade de Managuari, né? Que é o norte do estado do Paraná Vou tá passando aqui Do lado de um parque aqui Que tem lago, que tem bichos Vou tá passando do lado aqui Só que eu acho que vocês não vão conseguir ver Porque eu vou sair bem coisa de 100 metros longe, né? Nossa, Paraty, pessoal Tem meses já Tem mais de 5 meses parado aí, ó Sem a roda Não sei o que aconteceu com ela, não Acho que o dono desistiu dela Não sei o que aconteceu, não Aqui é o parque da pedreira, pessoal Aqui do lado, aqui do lado esquerdo Aqui, ó Depois da esquina Já é o parque da pedreira Tem um vídeo aqui do canal também que eu gravei O vídeo tá embaçado Você não vai conseguir ver Ali vem bacana Tem capivara Tem coelho Enfim, tem de tudo Galinha Cartaruga Tem de tudo Qualquer hora dessa aí Sobrar um tempinho Vou voltar ali Vou tá gravando os vídeos pra vocês Tem vídeo no canal aí também Comenta aí, pessoal O que vocês tão achando aí Desse carro vlog Chovendo A chuva não tá muito forte não Tá uma chuva meio Meio fina, né? Fraca Até que tá boa pra dirigir O outro tá muito forte também Aí desanima Tá virando aqui, pessoal Quando a gente sair Perto da faculdade Ó, meu bairro Da faculdade, galera Aqui na entrada Apesar de ser um bairro humilde Tem faculdade na entrada aqui Tem previdência social É bem bacana aqui, galera Essa é a cidade aí Do norte do Paraná Mandaguari Está aí em torno aí De 40 quilômetros De Maringá Mais ou menos Eu não tenho O quilometragem Exata Mas vai dar isso Tanto aí 40 quilômetros Mais ou menos de Maringá Até menos, acho Faculdade Aqui, pessoal E aqui Já vai direto Pra entrada No meu bairro Lá na frente Tem a previdência social Aqui está o Parque Exposição Galera Onde já veio Vários artistas famosos Aqui já Vou dar uma aceleradinha Que me vira um carro Atrás de nós Eu acho que essa chuva Aqui vai ficar o dia inteiro Assim, galera É foda, hein Aí, galera Vem Biblioteca Tem Fórum eleitoral Previdência social Enfim Ponta de ônibus Aqui do lado Que entraram no meu bairro Advocacia Caldo de cana Pra quem gosta Aqui estava mexendo Na prefeitura Mas está tudo buracado Fizeram galeria Aqui de Tubulação, né Aí ficou buracado Vamos Torcer aí Pra sair o asfalto Logo, né E nós Tinha um daqui Asfalto Barro Ginado Esporte Tá reformando Fizeram um ponto de ônibus Aqui recentemente E aqui Uma coberturinha Que fizeram Pro campinho Aqui perto de casa Moro aqui perto A gente não está virando Aqui do lado Já Não está virando Aqui E a quadrinha Aqui E aqui, pessoal Na quebrada Aqui Tem um barracãozinho Pra população Que mora aqui Tá alugando Pra fazer Aniversário Casamento Festas Esse barracãozinho É pertinho de casa Esse barracão aqui Pra quem mora Na comunidade Galera Você não paga nada Você só dá Acho que cem reais Cento e poucos reais Pra você segurar o barracão Caso você faz a festa E não limpa Aí esse dinheiro É pagado Pra mulher Que limpa E agora Se você entregar Limpinho Você pega o dinheiro De volta Cheguei Galera Em casa Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um vídeo curto Voltando aí Voltando aí Do trajeto Na gravação Da ferida Produtor E registrei Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Do trajeto